O que é isso, Arthur? É um cavalo? Olha aqui, amiguinhos, que legal! O que é isso que elas estão comendo, Arthur? Isso que é fino? Fino. Ah, é fino. Olha essa aqui, que bonita! Nossa, que linda! Tem franjinha mesmo! Eu gostei dessa daqui, de cabelinho enrolado. Ah, essa daqui tem o cabelo igual o meu! Uh, de cabelo igual o meu, mãe! Ela tem cabelo igual o meu, essa! É verdade mesmo! A mimosa aí, ó! Nossa, aqui tem muita vaca! Ela tem medo! Ela é arisca! Eu acho que aqui é mais arisca, né? Olha! Nossa, tem muitas! Olha, tem um cavalo aqui também! E elas tem toda marcação nelas Lá na orelha delas, né? De valor e da marca Olha esse cavalo, que bonito! Uma quadril de barro também! Olha, esse daqui tá bonito! Será que é uma égua? Acho que é, né? Será que ela não tá grávida? Não, não é! Nossa, ela é bem bonita! Ai, que cara de coitadinha é essa, né? Essa daqui tem cara de coitadinha, né? É que ela tá com a orelha pra baixo Ó, um pretinho ali E tem bezerro lá na frente Ó, um tratorzinho Olha aqui, amiguinhos Eu acho que o... O homem ali, ó Vai levar ração Ó, estão tudo indo pra lá agora Que sujeira, hein? Que sujeira, hein? Nossa, mas essa daqui tá machucada Não tá? Não Acho que é uma ranhão Rainha? Não, deixa eu ver Ela tem franginha igual eu Eu não quero, cara Que sujeira, hein? Ai, que macabão! Ai, ai Mãe, eu vou sair dessa daqui, ó Deixa eu ver se eu consigo passar a mão nessa Ó, ai meu Deus! Nossa, ela me sujou Ih, cara Olha aqui a cara dessa daqui, gente Que engraçado É a encrenqueira do pedaço Essa? Aquela? Ó, essa aqui é da raça daquela lá É mesmo? Olha, eles estão comendo aqui também São os bezerrinhos É bezerro que fala mesmo? Nossa, eles são arisco Olha, essa aqui é mais oferecida Será que pode passar a mão, né? Fofo Olha Nossa, é bem macia Acho que é por ser novinha, né? Olha, essa aqui é bem Bonitinha Bem boa dela, né? Ela desce Ela me gosta de carinho, olha Mas essa aqui tem tudo mesmo Ah, o que você quer? Hã? O que você quer? O que você quer? O que eu mocho? Olha que chique Ah, sério? Ela não nasceu chique Ah, por quê? Senão elas brigam, né? Ela machuca, né? Ela quer lamber, mocha O que você quer? Não, ela aqui está com o nariz machucado, olha Não é machucado, é comida Não, esse rodo aqui parece carneu Ai, meu Deus É porque ela é novinha Ela tem o narizinho cor de rosa, só Olha, ela gosta que fica coçando ela, né? Uhum Né? Eu acho que ela é novinha Olha, essa daqui Essa daqui tem medo É só carinho Ai, meu Deus Eu acho que ela é novinha A vaca se não, por favor A vaca se não, por favor A gente pode Vai com uma xereta, olha Olha, olha, olha Vocês estão vendo, olha Olha Tem que ser xereta São, né? Mas as vacas não é assim As vacas também É? Não é 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 Tem que ser um vaca Vou arrumando a raçãozinha deles O dia inteiro comendo também, né? Comendo Comendo Nossa, entra milho dentro do nariz Não pode 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 Está vendo que ela está no bota? Ela foi buscar? Será? 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 Não foi Agora esse veio com ele Vamos se afastar um pouquinho Que ele, ó Se ele parou de comer Porque a gente ficou aqui Tchau, bezerrinho Esse daqui gosta de carinho Essa gostou da gente É Olha o som da vaca Dos bezerrinhos Olha, mãe Os dois E agora a gente vai mostrar É um touro, isso? É um touro Gente do céu Olha o tamanho dele Gente, ele é muito grande Ele é um tal bonito, né? Nossa Ele tem cara muito de bravo Olha Ele é um touro, né? Nossa, gente É muito grande Olha o tamanho do cupim Esse daí é gigante Parece um jacaré Nossa Eu não vou colocar a mão nesse, não Tenho medo Olha ali Tanto de vaca Tem umas vacas ali inteiras boas aí, viu? Ele é totalmente pintado, né? Marrom e branco A cor dele é bem bonita É É o touro do pedaço É Porque não tem nenhum igual a esse E aí, amiguinhos De qual vaca você mais gostou? Daquele boi lá Daquele touro lá Tem ali Que ele é O dos bezerrinhos E foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo E virar de vez o nosso amigo Tchau